No vídeo de hoje eu vou te mostrar 6 looks de estilos diferentes que pode ser usado com uma única calça jeans modelo Flair. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Se você possui quadril largo como eu, não deixe de investir numa calça Flair. Melhor ainda se o tecido for jeans. Ele tem bom caimento, é um tecido encorpado e ainda ajuda a disfarçar a barriguinha caso você tenha. Bom, então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nas minhas sugestões. O primeiro look tem uma pegada esportiva, graças a t-shirt branca bem básica. Para incrementar o visual, inclui esse lenço de seda. Brincos e pulseiras delicadas complementam o look. Usando como base a calça Flair e a t-shirt, entra em cena o blazer. Aqui, em uma versão floral de fundo escuro, que deixa o look mais chique. O maxi-brinco segue a proposta de um visual mais elegante. O blazer, quando é fechado, garante o visual mais clássico. Jeans já é um tecido com uma pegada mais despojada. Mas aqui, a composição foi feita com uma camiseta de seda. Assim, no estilo high-low, foi incluída uma dupla de brincos e colar no tom azul, que mantém a harmonia do look. Agora, o mesmo look se torna totalmente esportivo, quando é incluído a jaqueta jeans. De tecido mais lavado do que a calça, o equilíbrio se mantém graças a camiseta de seda e o visual alongado que a sandália de salto-agulha proporciona. Para as românticas de plantão, essa blusa floral com babados é aquela versão delicada e super feminina. O visual romântico se afirma nos acessórios, como os brincos e colar com pedras de zircone azul. Veja como o estilo romântico perde a sua força quando incluir o maxi colete. Ele cria um ar mais moderno e despojado, mesmo mantendo todas as peças. Seguindo esse estilo moderno, os maxi brincos completam o look. E aí, gostou das minhas sugestões? Escreve aqui embaixo nos comentários qual foi o estilo que você mais gostou. E lá no blog eu vou colocar algumas fotos, caso você queira ver esses looks com mais detalhes. O link vai estar aqui em cima nos cards. E se tiver algum vídeo que você gostaria que eu gravasse, deixe aqui embaixo nos comentários a sua sugestão. Quem sabe eu não gravo um vídeo pra você. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Pra isso, é só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que se encontra aqui embaixo desse vídeo. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.